O que é a nossa vida? A figura do Papa, hoje, Bento XVI, e do seu próprio ministério, poder entender, a partir desses fundamentos históricos, em que coisa consiste o seu ministério e aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, no que diz respeito à sua renúncia e à eleição do novo Papa. E, dessa forma, entender o que significa a sua figura, de fato, na vida da Igreja, a importância da sua figura, no que diz respeito à tradição e de nós termos nele, na figura do Papa, a continuidade e a unidade daquilo que Jesus Cristo quis na vida de cada um de nós. No programa passado, nós falávamos, então, que Jesus Cristo reuniu em torno de si apóstolos. E esses apóstolos, então, viram Jesus, acompanharam Jesus, e a partir daí, tudo que nós hoje conhecemos, no que diz respeito a Jesus Cristo, é graças à pregação desses apóstolos. Os apóstolos deram continuidade no mundo, naquilo que foi a mensagem de Jesus, e a partir daí, em torno deles, foram formadas comunidades. Eles eram as pessoas de credibilidade para que aqueles que se convertiam a cristianismo pudessem, então, encontrar como essência do que Jesus havia anunciado, então, a pureza da própria doutrina e do conteúdo daquilo que era ensinado. E, dessa forma, então, os apóstolos eram o critério da credibilidade daquilo que o próprio Jesus Cristo, então, havia falado. Dessa forma, então, nós vamos vendo que os apóstolos, a partir do momento que eles foram morrendo, foram sendo martirizados, as comunidades não deixaram de ter aquele que pudesse ocupar o cargo, a missão que os apóstolos assumiam na comunidade. E, a partir daí, então, nós encontramos aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica, ou seja, a comunidade, ela passava a escolher daquele que era o mais antigo na comunidade, aquele que pudesse substituir, então, o apóstolo. E, a partir daí, então, as nomenclaturas que nós hoje encontramos, os nomes como presbíteros, episcopos, bispos, todos foram nomenclaturas naquela época nascidas de uma maneira primitiva para indicar a missão que aquele possuía na vida da comunidade. Presbítero, que significa o mais antigo, o mais ancião, depois episcopo, que depois é traduzido com bispo, é justamente aquele que, então, é o sucessor do apóstolo e passa a ser, então, o critério de credibilidade para que a comunidade, então, cristã possa ser dinamizada em torno da sua figura. Daí, então, acontecem as catequeses, acontece a conservação da mensagem cristã, graças a esses que davam continuidade a essa missão. A partir daí, nós vemos que, na igreja, o ministério de ensinar nasce dos apóstolos e de seus sucessores. Sendo os sucessores dos apóstolos, então, aqueles que ocupavam os cargos, eram eles que, muitas vezes, pregavam a palavra de Deus, eram eles que davam continuidade à palavra de Deus, porque bebiam da essência da doutrina, tanto dos apóstolos, para que, dessa forma, então, a mensagem tivesse continuidade na vida das comunidades. Essas comunidades, elas vão se proliferando, como nós dizíamos ainda no programa passado, e dessas comunidades, então, que nós conhecemos, tanto que, também, pelas cartas de São Paulo, nós percebemos a comunidade de Corinto, na atual Grécia, a comunidade de Salônica, na atual Grécia, a comunidade de Éfeso, hoje, na Turquia, a comunidade de Jerusalém, na Palestina, a comunidade da Galácia, ou seja, que eram comunidades espalhadas na região da Galácia, hoje, também, ainda, na atual Turquia, ou seja, tudo isso nos dão a entender a proliferação, naquela época, que as comunidades tiveram, no que diz respeito à expansão da doutrina cristã. Cada comunidade formada possuía o sistema daquele que era a referência, o ponto de unidade da doutrina cristã, onde os cristãos, então, pudessem beber daquela unidade e da própria credibilidade da doutrina cristã. Dessas comunidades que, então, são formadas e que nós conhecemos, também, pelas cartas de São Paulo, nós podemos dizer que cinco delas foram aquelas que, na igreja primitiva, se expandiram de uma maneira considerável, que hoje são chamadas, justamente, de patriarcados. Os cinco grandes patriarcados, que são as cinco principais comunidades que foram formadas na época primitiva na igreja, a comunidade de Jerusalém, a comunidade de Constantinopla, a comunidade de Éfeso, a comunidade de Antioquia e a comunidade de Roma. Cinco grandes comunidades, cada comunidade que havia o seu episcopo, havia o seu sucesso apostólico, havia aquele que era responsável, era referência na vida da comunidade. Daí, então, nós também dizíamos que a comunicação, até pelo próprio fato de que, naquela época, não é como a comunicação que nós temos hoje, ou seja, quando se gostaria de poder falar de uma comunidade para outra, geralmente se mandavam cartas, mas essas cartas, muitas vezes, levavam até meses para poder chegar aos seus destinos. Então, cada comunidade, ela tinha a sua vida voltada em torno daquele que era o sucessor apostólico, que era a referência na comunidade. Porém, chegou um determinado momento na vida da igreja, na qual ela começou a ser provada, no que diz respeito à interferência da essência da doutrina cristã. Foram pessoas que começaram a querer interpretar a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, de uma forma tal que não coincidia com aquilo que era a essência da pregação dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que, como nós falávamos, tinham credibilidade para poder nos dizer o que Jesus havia dito e ensinado, porque foram eles que escutaram. A partir daí, existiram pessoas, discípulos, que já não escutaram diretamente Jesus Cristo, mas escutaram diretamente a pregação dos apóstolos. E, dessa forma, então, o que acontece? Os sucessores dos apóstolos eram aqueles que tinham a missão de conservar aquilo que era a essência da mensagem. Porém, existiram, em meio aos cristãos, pessoas que começaram a interpretar a mensagem de Jesus de uma maneira diferente. Ou seja, quem sabe, por influências até mesmo de correntes de pensamento filosóficas naquela época, e daí nós temos o estoicismo, nós temos o agnosticismo, o gnosticismo. Ou seja, nós temos correntes de pensamentos que começaram a interpretar a mensagem de Jesus a partir das estruturas que elas possuíam de pensamento, que, porém, não coincidiam propriamente com a mensagem e a essência dos apóstolos. Daí acontece o que nós chamamos de heresias. As heresias, do grego aireses, que significa separação, eram doutrinas, muitas vezes, contrárias à mensagem ou à pregação apostólica. Ou seja, eram teorias que diziam respeito à própria mensagem de Jesus ou interpretações que, muitas vezes, até mesmo de uma maneira fantasiosa, de uma maneira mitológica até mesmo, então começavam a ter Jesus como um ser iluminado, ou simplesmente um anjo, ou a própria dificuldade de entenderem Jesus Cristo como o Filho de Deus, para que nós tenhamos uma ideia. Estamos também no ano da fé e somos convidados a poder entender sempre a nossa doutrina cristã, como naquela época das primeiras comunidades cristãs. Uma das grandes questões, então, que começaram a questionar a pregação apostólica, primeiro, sempre, desde os apóstolos, se considerava Jesus o Filho de Deus. Porém, para a mentalidade grega e a mentalidade pagã, poder dizer e professar que Jesus era o Filho de Deus, era dizer, portanto, que Jesus sendo Deus, então Deus não era mais um só. E Deus não sendo um só, ele era dividido. E daí, então, existiam dois deuses. Mas, quem acreditava em dois deuses, eram chamados de politeístas. E os politeístas, então, eram pagãos. Porém, os judeus sendo monoteístas e os cristãos também professando a fé no único Deus que manda o seu Filho, Jesus Cristo, começam, então, a surgir as primeiras dúvidas. Como os apóstolos nos falam que Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é Deus e, de fato, Ele é, mas, se Ele é Deus, Ele se confunde com a figura do Pai, até onde Ele é Filho, até onde Ele é Pai. E daí, então, meus irmãos e irmãs, vocês percebem, de fato, as primeiras dificuldades que a Igreja teve naquela época. E daí, então, aquelas doutrinas que começaram a dizer que Jesus não poderia ser o Filho de Deus, de que Jesus, na verdade, não foi um ser humano, mas foi um ser iluminado, um anjo que veio à Terra, mas que não se poderia considerá-lo verdadeiramente homem, ou então não se poderia considerá-lo verdadeiramente Deus, todas essas teorias iam contra aquilo que os apóstolos nos deixaram na doutrina que eles pregaram. E daí, então, cada representante de comunidade cristã, esses sucessores apostólicos, no caso, os episcopos, os presbíteros, começaram, então, a procurar uma forma de poder intensificar mais a pregação, até mesmo levando em consideração as dúvidas que existiam naquela época. E daí nasce um segundo grande momento na vida da Igreja, que nós até hoje podemos também acompanhar, e que nasce nessa época, que é o modo como a Igreja fala na reunião desses apóstolos, na reunião desses sucessores dos apóstolos, que justamente é aquilo que nós chamamos de sínodo. Nós conhecemos e ouvimos falar do sínodo que hoje existe ainda na vida da Igreja, o sínodo que o Papa, inclusive, Bento XVI, viveu, o último agora sobre a nova evangelização, o que significa, portanto, este sínodo. Dessa forma, então, nós iremos dar continuidade à explicação, falando agora como os apóstolos passam nessa segunda, os sucessores dos apóstolos passam nessa segunda fase da Igreja, na transmissão da mensagem cristã. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre aquilo que são os fundamentos históricos da figura e ministério do Papa e dos bispos hoje na Igreja, levando em consideração o contexto que nós estamos vivendo e acompanhando no que diz respeito à renúncia do Papa Bento XVI, e também àquilo que nós iremos viver neste novo conclave que será vivido na vida da Igreja para a escolha do novo Papa. E estamos vendo, a partir dos fundamentos históricos, aquilo que nós vivemos nesses tempos de hoje. Falávamos, então, que a missão da Igreja foi sempre aquela de ensinar. E, em um determinado momento, no período primitivo da Igreja, ela apenas se preocupou de conservar a mensagem cristã que nos foi transmitida por meio dos apóstolos. Chegou um determinado momento em que se começam já os grandes desafios da Igreja. O primeiro grande desafio da Igreja é aquele de, mesmo diante de interpretações que não coincidiam com a mensagem cristã, poder conservar a identidade cristã, poder conservar a própria pregação apostólica, na qual, por ela, veio o conhecimento da fé que hoje nós possuímos. Dessa forma, então, dizíamos que se começou a ter primeiras dúvidas, as primeiras dúvidas no que diz respeito à doutrina cristã. Não já a preocupação era só de conservar a doutrina cristã, mas a preocupação agora era, quem sabe, tentar responder algumas dúvidas que, quem sabe, se levantavam a partir da própria pregação dos apóstolos. E, dessa forma, então, o grande problema é que nessas interpretações que eram feitas e que muitas vezes não coincidiam com a pregação apostólica, estavam ali, também, em meio a elas, pensamentos de fundamento filosófico, ou seja, de correntes filosóficas, que naquela época já também existiam na realidade cultural, onde as primeiras comunidades eram alicerçadas. E, dali, então, nós percebemos que aqueles que saem da doutrina cristã são chamados de heréticos, ou seja, do grego, aireses, que significa separação. Aqueles que se separavam da comunidade cristã, da qual tinha o sucessor apostólico, para poder, então, seguir novas teorias. Daí, então, os sucessores dos apóstolos nas comunidades começaram a ficar preocupados com a disseminação que, muitas vezes, essas heresias estavam tomando, no que diz respeito a proporções realmente consideráveis, a tal ponto de poderem confundir a vida do povo naquela época. E, dessa forma, então, nós percebemos que eles se preocupam, então, de falar uma linguagem. Até então, a causa da comunicação que existia naquela época, a comunicação escassa, de uma comunidade para outra, começaram a intensificar a comunicação entre eles, para que, dessa forma, então, eles pudessem, aonde essas doutrinas chegavam, pudessem encontrar a mesma resposta no que diz respeito ao que se professava, ao que se comunicava, ao que se pregava naquela época. E, daí, então, acontece aquilo que nós chamamos de sínodo. Na igreja, sínodo é a reunião, justamente, dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, para que pudessem discutir um tema que dissesse respeito à doutrina cristã. E, daí, então, acontece esses sínodos também. Bem, sínodo vem do grego, sim, na conjunção, odós, que significa estrada. Então, o sim, que no grego é com, e, portanto, aqueles que caminham por uma estrada juntos. Esse é o significado literal da palavra sínodo. São aqueles que caminham juntos numa mesma direção. traduzindo do grego para o latim, esta palavra, então, foi traduzida com concílium, ou seja, o concílium, que também dá a ideia de reunião. E, dessa forma, temos essas duas palavras usadas, também, na vida da igreja, todas, hoje já, tornadas sinônimos, onde, tanto se você fala de sínodo, como se você fala de concílio, todas elas, todas as duas palavras, dizem respeito à reunião dos bispos, no que diz respeito à discussão de um ponto específico da doutrina cristã. A partir daí, então, a igreja tem uma segunda modalidade no que diz respeito ao anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, ao anúncio da Boa Nova, que diz respeito, justamente, ao que nós chamamos de sínodo ou concílio, na qual eles, por meio deste sínodo, desta reunião, discutem e afirmam aquilo que se professa. E daí, então, nós temos, em 325, o primeiro concílio que aconteceu na cidade de Nicea, hoje, na atual Turquia, que foi o concílio no qual se procurou responder de uma maneira uniforme os bispos, até então presentes ali naquele momento, eles começaram a discutir e responder a uma questão levantada por um presbítero chamado Hário, que dizia, e começou a professar que Jesus Cristo não poderia ser filho de Deus, mas que Jesus Cristo, na verdade, era criatura de Deus, que Jesus não foi gerado, mas Jesus foi criado. O que significava isso? Colocar em questão a divindade de Jesus, colocar em questão justamente aquilo que era o ser de Jesus, a pré-existência de Jesus. São palavrinhas meio difíceis, talvez, hoje, para nós entendermos, para vocês verem como naquela época também era difícil ou foi difícil para a igreja poder manter a essência da pregação apostólica, manter a essência daquilo que se professava e o esforço que fizeram os bispos para poder manter aquilo que até hoje nós acreditamos. Ou seja, de que, na verdade, o que significava isso? Se eu professasse que Jesus tinha sido criado, não gerado, significava dizer que Jesus Cristo, na verdade, começou a existir a partir do seu nascimento, mas não poderíamos falar dele antes do seu nascimento. Imaginem, por exemplo, vocês que na criação nós já podemos falar da presença de Jesus não do modo encarnado justamente porque ele não havia nascido na nossa condição humana, mas ele já estava no seio do Pai. Isso é o que nós acreditamos e recebemos da doutrina apostólica, ou seja, de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nenhum momento da sua composição, em nenhum momento eles se separaram. Desde sempre eles foram Pai, Filho e Espírito Santo. E dessa forma, então, como é que nós podemos dizer, então, qual é o fundamento para que isso possa existir? Isso nos veio, sobretudo pelo Evangelho de João no seu prólogo capítulo 1 em que fala no princípio era a palavra e a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus e tudo foi feito por meio dela. Se você for lá no Evangelho de João no capítulo 1 as primeiras palavras estão lá escritas no princípio era a palavra a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus e tudo foi feito por meio dela. Para dizer, então, que já os primeiros cristãos entendiam que Jesus Cristo encarnou-se mas que antes da encarnação ele já existia no seio do Pai. Porém, como eu disse para vocês, isso criava uma certa confusão sobretudo para os que eram de educação grega porque eles não conseguiam entender a unidade portanto de Deus como é que sendo três pessoas é considerado um só Deus e daí então os apóstolos e os seus sucessores tiveram de fato este grande desafio de poder continuar conservando esta pregação que nós recebemos de Jesus Cristo. daí então nós vamos entendendo meus irmãos e irmãs que os apóstolos os seus sucessores começaram então a responder a essas perguntas e a primeira grande resposta a pergunta que Ário levantou como nós dizíamos foi justamente essa se nós continuamos professando aquilo que nós recebemos pelos apóstolos de que Jesus Cristo encarnou-se no seio da Virgem Maria mas de que antes ele já existia de que dessa forma nós não podemos dizer que na Trindade houve somente a presença do Pai ou a presença do Espírito Santo mas que desde a criação do mundo nós entendemos que já estavam presentes o Pai o Filho e o Espírito Santo nós precisamos afirmar isso porém existiam pessoas que não acreditavam como este personagem Ário que então começou a professar de que não não se pode falar de Jesus Cristo antes da sua encarnação não se pode falar de Jesus Cristo antes do seu nascimento se pode falar nele depois do seu nascimento mas aí vinha outra pergunta então como se falar da divindade de Jesus porque ele era filho de Deus não podemos esconder de que no batismo veio a voz do céu que dizia este é meu filho amado no qual nele coloco todo o seu agrado e então eles diziam Ário dizia pois foi a partir daquele momento no batismo que ele começou a ser divino ou seja para vocês terem uma ideia de que muitas vezes se tinham certas interpretações que até mesmo naquela época muitos cristãos começavam até a ficar confusos e em dúvida e a segui-las porque se convenciam não tanto daquilo que os apóstolos haviam dito mas daquilo que as pessoas haviam falado daí tudo isso meus irmãos e irmãs nós estamos falando para dizer já das primeiras dificuldades que a igreja viveu naquela época e dessa forma como a igreja responde e vive as primeiras dificuldades primeiramente num clima de colegialidade esses sucessores dos apóstolos que então reunindo-se em sínodo reunindo-se em concílio começam a falar aquilo que é a verdade que eles professam e que essa verdade é Jesus Cristo e como ela nos foi transmitida justamente por meio dos apóstolos dessa forma então meus irmãos e irmãs nós entendemos que de fato a beleza do que nós acreditamos não é uma teoria que veio ontem ou uma ideologia que nós desenvolvemos a partir de um determinado momento próximo da história mas é uma pessoa que nós acreditamos Jesus Cristo na qual nós conhecemos por meio da sua pregação e da pregação que os apóstolos nos transmitiram e hoje como nós ainda vivemos essa unidade e essa comunhão é justamente na pessoa do Papa é na pessoa dos bispos e daí então nós ao longo desses programas continuaremos explicando esses fundamentos históricos para podermos entender o contexto que nós estamos vivendo hoje na igreja que esta bênção meu irmão e minha irmã possa chegar até você e assim que a sua fé possa continuar sendo alimentada na palavra de Deus na Eucaristia e no que a igreja nos diz por meio do seu magistério o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Amém